Fala galera, estamos aqui no Path of Titans para demonstrar finalmente o que chegou nessa super atualização de alguns dias atrás. Peço desculpas pela demora, mas cá estamos aqui com um vídeo patrocinado pelo Path of Titans e a Alderun Games. Então já quero agradecer também ao Lito, que foi o orquestrador de tudo isso. Muito obrigado! Na realidade teremos dois vídeos patrocinados, esse agora com o Eurinossauros, ou em inglês, Eurinosaurs. E também algumas outras novidades que eu vou trazer em outro vídeo. Nesse vídeo ele é estritamente particular ao Eurinossauro. E aí depois eu vou trazer as outras novidades, como por exemplo, o Latenidonatrix agarrar ou o Sarco também. E mais algumas outras modificações. Beleza? Então já fique atento aí ao canal e vambora! Acabamos de nascer aqui e saca só a nossa criatura toda colorida. Já vou dar uma voltinha aqui para ver se não tem nenhum predador, mas aparentemente está bem seguro o local aqui. É, não tem nada. Beleza, vambora! Ah, e só um detalhe pequeno é que agora o mapa sofreu algumas alterações. Você pode ver principalmente aqui no sul, que teve algumas modificações bem interessantes. Mas era só isso que eu queria mostrar para vocês. E eu não tenho certeza, mas eu acho que acabei de ver uma criatura passando ali na frente. Eu vou desviar aqui para o lado, porque como eu estou pequenininho ainda, eu vou servir de alimento para muita criatura. Muito réptil marinho. Eu estava nadando aqui e percebi que tem bastante alga aqui nesse local, o que é muito bom, porque daí a gente pode se esconder mais facilmente. Então é interessante. Mas também, né, um pouco problemático, porque vai que algum carnívoro esteja se escondendo. Ele pode pegar a gente desprevenido. É verdade. E parece que temos uma caçada aqui, ó. Alguns ceratopsídeos estão lutando contra um espinossauro, que a propósito está bem machucado, pelo menos aquele ali na nossa frente. Ó, aqui está ele, ó. Vou pegar. Toma. Aí, estou mordendo. Beleza. Estou mordendo, estou mordendo. Ele está fugindo. Fugiu. Ah, escapou da gente. Ele saiu da água porque ele está muito ferido. Olha, foi para lá agora. E o outro espinossauro nem percebeu que a gente estava atacando. Eita, nossa, olha ali. Começaram a brigar agora. Eita. Ele vai fugir. Aí eu vou aproveitar e pegar ele, né. Vamos só esperar aqui o momento certo. Está bem ali, ó. Ó, está vindo para a água. Eu não vou aparecer agora, porque senão ele vai sair daqui. Agora, 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 agora. Toma. Aí. Estou mordendo. Beleza? Estou mordendo. Aí, ó. Ai, ai, ai. Nossa, velho. Tanto que ele me tirou da minha vida. Opa, 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 opa. Ai. Ele está tentando me pegar, galera. Nossa, eu passo perto. Tá, eu vou embora. Vamos sair daqui. Acabei. Está vindo atrás. Está brabo. Sai. Tu nunca vai me alcançar, velho. Eu nasci na água. Você só adotou ela. Ele parou de me perseguir aqui. Ela ou ele? Não sei. Está lá atrás agora. Voltou a lutar contra o Seratopsidius. Era um estiraco e o outro eu acho que era um Nazuto. Não vi direito. Enfim. Vamos seguindo para essa direção. Ali, ó. Tem um caminho. Vamos embora. Nossa, essa mordida do espino aí. Eu não esperava que tirasse tanta vida. Vamos ver se a gente consegue pegar um peixinho. Tipo, aqui tem um, ó. Vamos ver. Foi. Consegui? Não. Errou. Aí. Ah. Nossa, eles escapam. Aí, peguei. Caraca. É meio difícil. Mas consegui pescar. Vamos lá. Comendo aqui. Pronto. Comida foi feita para comer. Vamos ver. Tá. Está enchendo ali. Meio devagar, mas está indo. Ó, tem um bem aqui, ó. Eu vou tentar pegar ele. Ih, se escondeu agora. Que susto, velho. Ué, está indo aonde? Será que ele está indo para um lugar onde tem vários da nossa espécie? Seria bom. Tá, acabamos de chegar aqui em uma cachoeira. O que dificulta para a gente. Ele deitou, ó. Vamos deitar também. Pronto. Aí, beleza. Vamos dar aquela dormida. Aí, ó. Ai, parece que a gente faleceu mesmo. Morri. Bom, eu queria pegar algumas habilidades aqui, mas infelizmente a gente está sem dinheiro. Tem que trabalhar até nessa era pré-histórica. Ó, ele está pescando ali. O que o cara está fazendo ali? Nossa, ele pulou. Ó, vai voltar agora. Ah, ele quer saltar para tentar. Entendi. Ele quer ir para o outro lado ali, ó. Isso, chega aí. Ó, não sei se é uma boa ideia. É muito alto. A gente teria que dar uma volta muito grande. Mesmo saltando ali, ó. A gente teria que dar toda a volta na pedra para aí sim chegar no riozinho ali do outro lado. Ele acabou de descansar aqui. Vamos ver. Ele vai tentar. Vamos lá. Vamos olhar. Foi. Errou feiamente, velho. É, o que vale é a tentativa. Eu acho que ele vai de novo. Vamos ver. Foi. Ó, ele foi de novo. Saltou. Ó, agora foi melhor. Mas não o suficiente. Vai ter que voltar. É. Eu vou, falando nisso, voltar para cá e tentar pescar alguma coisa. Vamos deixar ele ali. Tem um tiranossauro ali no meio do mato. Mas ele está atrás daquela árvore. Não sei se ele vai vir aqui tomar água. Se vier, a gente dá aquela beliscadinha padrão. Deixa eu ver se eu enxergo ele para mostrar para vocês. É adulto ainda. Ué, cadê? Ele foi para trás ali? Não, eu acho que ele foi mais para o fundo da floresta. Que pena. É, ele estava cruzando ali no meio da floresta. Eu não tinha certeza se ia aparecer para cá. Se ia vir aqui tomar água, no caso. Mas, eu estou, na verdade, pescando. Tentando pegar alguma coisinha para a gente. Aqui, ó. Consegui encontrar. Ó, está indo para lá. Vou pegar da primeira, ó. Se liga, se liga, se liga. Toma. Nossa, cruzei reto. Ah, vem aqui. Mordi. Peguei. Conseguimos aqui o peixito. Vamos devorar. Pronto. É, a gente está precisando comer. Eu acho que um cardume inteiro. Para saciar a nossa fome. Aí, peguei. Aí, ó. Opa, conseguimos dinheiro. Olha só. Muito bom. Vamos devorar. E pronto, devorado. O pai aqui agora está potente. Está poderoso. Altas habilidades aqui, ó. Ó, ó, ó. Uh. Eita, nossa. Quase fiquei cego agora com essa luz. Minha. Minha, nossa. Ó, rabada. Melê. A gente pode voltar até ali, ó. E pegar aquele espinossauro que estava brincando com a gente. Vamos atrás dele. Eu fico pensando aqui, será que eles conseguiram devorar o Ceratopsidius? Pelo que parecia, eles estavam levando a pior. Eles estavam bem aqui. Ah, ó. Olha só. Um mini sarquinho. Vou, peraí. Para baixo da água. Foi. Toma. Não, não, não. Nossa. Ai, me machuquei. Não. Sai da terra. Ele está vindo para cá. Não, ele voltou. Até parece que tu vai me pegar, cara. Aí, pronto. Entrando aqui novamente. E agora eu vou saltar. Consegui de fato. Tem que treinar, né, galera? Treinar aqui. Foi. Ó, toma. Nossa. Nossa. É, minha mira está meio ruim aqui. Desculpa. Agora o sarco desapareceu. Onde ele foi? O legal é que a gente tem um ataque com garra e nem garra a gente tem, né? Eita, nossa. Olha o peixão aqui, ó. Vai ser mais fácil. Peguei. Aí, é um pirarucu. Consegui pegar. Agora a gente devora. E esse sim vai saciar a nossa fome perfeitamente. E bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Deu para ter uma adrenalina ali batalhando contra os espinossauros. E também algumas novidades aqui eu consegui mostrar para vocês. E novamente agradecendo aí ao Lito. Muito obrigado. E claro, a equipe do Path of Titans e também da Alderon Games. Valeu aí também a todos vocês que estão assistindo. E até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.